E o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida do mundo, a primeira e a maior, mais vale, ela tem previsões de que chegue a 100 mil dólares e há quem diga que ela pode chegar até os 500 mil dólares. Mas você deve pensar, pô, Bitcoin é pirâmide. Quantas pirâmides a gente não viu surgindo aí na televisão o tempo todo? Se você for imaginar aquelas promessas de que rende 5% ao mês, eu já cheguei a ver opções que rendem 5% ao dia. Obviamente, dá pra entender que isso é pirâmide, mas não é desse tipo de coisa que eu tô falando. Se você fizer um cálculo, esse absurdo que rende 5% ao dia, só pra você ter uma ideia, a taxa de juros americana, que hoje já está na maior dos últimos 20 anos, rende 5%, pouco mais que isso, ao ano. No Brasil, que é bem maior do que a dos Estados Unidos, rende 13,75% ao ano, a taxa de juros. E eles prometem um rendimento de 5% ao dia. Eu não sei se é inocência ou se é muita ganância, mas, enfim, isso não existe. Qualquer promessa de rentabilidade alta e absurda que nem essa, isso sim é pirâmide. No caso do Bitcoin, ele pode subir, pode cair, mas aqui a gente vai mostrar quais são os possíveis motivos, e vou trazer várias situações que podem fazer com que o Bitcoin e as demais criptomoedas, o mercado de criptomoedas, de criptoativos, venham a subir. Mas vamos só fazer um comparativo aqui, vamos na calculadora, eu já fiz o cálculo aqui, e é absurdo o número que a gente chega. Se ele rende 5% ao dia, esse rendimento aqui, vamos colocar que ele só rende dias úteis, então vamos multiplicar por 22, dá 110% ao mês, 110% mensal. Isso é uma conta de padaria, renderia até mais que isso. Mas só fazer essa renda de padaria aqui, em um ano, se você investisse 100 reais apenas, a 5% ao dia, em um ano você teria 735 mil reais. Imagina uma aplicação de 100 reais que rende 735 mil reais depois de um ano. E olha o absurdo maior que é isso aqui. Esses mesmos 110% mensais, 110% mensais renderiam depois de 10 anos. Eu não sei nem falar esse número aqui, dá 4 mil, bilhão, milhão, bilhão, trilhão, mais de 4 trilhões de reais, acho que é 4, depois de... Nem sei como é que fala esse número, é um número gigantesco aqui com 100 reais depois de 10 anos. Cara, não sei, e a inocência, não sei o que é, mas vamos falar do que importa, que é o Bitcoin e as criptomoedas. O que é o Bitcoin verdadeiro, e não essas maluquices aí que essa galera inventa só para poder enganar ou aproveitar da ganância das pessoas. O Bitcoin, eu achei interessante essa matéria aqui do Nubank, que ele fala que o Bitcoin é uma moeda virtual. Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe, e ela é a primeira criada no mundo, e pode ser usada para compra de serviços, produtos e qualquer outro itens em estabelecimento que aceitem ser pagos por ele. Ou seja, é uma moeda que nem o nosso real, que nem o dólar, porém ele é digital. Não existe a moeda física, não existe. Aqui, uma das grandes diferenças é que o Bitcoin não possui uma moeda ou cédula fixa. Ele é inteiramente digital, formado a partir de um código único, por isso entra na categoria de criptomoeda. É essa a diferença. E o Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo. O que significa ser descentralizado? Significa que além de não ser regulado por governo, nenhum governo emite isso aqui. Isso aqui é um código matemático, foi um programa de computador que criou o Bitcoin. Com ele é possível comprar, enviar e receber Bitcoin sem nenhum intermediário. E outra coisa que pesa a favor do Bitcoin é que ele é limitado. Diferentemente do real dólar, que pode ser impresso a qualquer hora, o Bitcoin, cada vez que é gerada uma transação, são minerados novas moedas. Quando é feita uma transação, tem que ser feito um cálculo matemático. Por isso que tem computadores robustos para poder conseguir fazer esses cálculos. E esses, que são chamados os mineradores, quando eles resolvem esses cálculos, eles ganham uma recompensa, que são alguns Bitcoins que são chamados de minerados. E isso aqui, depois desse cálculo, o valor máximo de Bitcoins que a gente vai conseguir gerar é de 21 milhões de moedas. Isso aqui estima-se que até o final de 2100, alguma coisa assim, não vai ser possível mais criar Bitcoins. Esse é o limite aqui, de 21 milhões. E já foram criados até 2019, 18 milhões de Bitcoins. Ou seja, tem bem pouco para ser criado no futuro. E isso significa que, como é limitado isso aqui, que eles chamam até o ouro digital, fazer uma equivalência, porque a gente não tem como criar novos ouros. Depois que a gente encontrar todas as jazidas de ouro, não vai ter como fazer mais um novo ouro assim, a não ser que faça via laboratório. Mas enfim, por enquanto isso não é possível. Mesma coisa para o Bitcoin, depois que chegou aos 21 milhões ali, acabou. Não tem mais. Quem quiser comprar vai ter que pagar o preço que ele estiver sendo oferecido ali. E como funciona aqui? O Bitcoin é negociado na internet em uma rede própria, que é chamada blockchain. É dentro de uma rede, que essa blockchain é como se fosse um banco de dados, onde são registradas todas essas transações que eu falei aí para você. E ele é descentralizável e aberto. Todo mundo tem acesso ao código do Bitcoin. Cada transação do Bitcoin é feita entre membros, registrada através de um software, e também por membros mineradores, que foi o que eu expliquei agora há pouco, que verificam cada transação dessa. Então, eles fazem a verificação, ou seja, fazem o cálculo matemático ali, e valida essa operação, e além disso ganham as recompensas. E depois de validado, as transações são acrescentadas ao bloco de transações, que é justamente o blockchain, esse livro, é como se fosse um cartório digital. E a cada 10 minutos são criados novos blocos. E essa é muito importante, essa frase aqui. Por conta dessa validação, nunca foi possível até hoje fraudar o Bitcoin. Às vezes tem fraude nas corretoras, mas o Bitcoin em si não teve fraude. Bom, e agora que você já entendeu mais ou menos o que é o Bitcoin, que não é nada daquilo lá que você vê na TV, como aquelas pirâmides ali, que prometem rendimentos de 5% ao mês, que já é um absurdo, imagina 5% ao dia. Você já entendeu como é o Bitcoin, que ele varia? A gente pode até ver o gráfico dele aqui. É como se fosse uma ação, ele sobe e desce à medida que o mercado vai entendendo que ele tem mais valor ou menos valor. Ele varia dessa forma, não tem como a gente garantir que ele vai ter um rendimento mensal, anual de X%, porque ele é variável. Uma hora você ganha, outra hora você perde. Ele agora está em baixa, depois de ter atingido valores máximos lá de 60 mil. Esse aqui é o valor em dólar, em real chegou a 300 mil reais. Hoje está em 29 mil dólares e está subindo. Só no ano de 2023 ele já subiu quase 80%, aqui 77%. Mas aí agora a gente vai entender quais são os fatores que podem nos levar a crer que de fato o Bitcoin vai subir. Mas antes de dizer todas essas situações, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar sabendo sempre que eu divulgar um novo conteúdo. Eu falo aqui especialmente de renda fixa, do tesouro direto, falo de fundos imobiliários, falo de criptomoedas e eu tento trazer sempre informações para que você consiga fazer com que seu dinheiro renda mais de maneira simples. Eu sou Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples. Então fica comigo, compartilha com seus amigos e vamos entender agora se vale a pena investir em criptomoedas, em Bitcoin ou não. Mas lembrando, como eu falo aqui, o nosso canal fala especialmente de renda fixa, quando eu falo disso aqui, ele tem um potencial de ganho, mas você tem que entender o seu perfil. Eu, por exemplo, que já invisto há muito tempo, eu coloco na minha carteira, hoje eu tenho menos de 5%, mesmo imaginando que isso aqui vai crescer 500%, 100%, 500%, seja lá quanto for, mas eu não ultrapasso 5% ali, porque eu sei que isso aqui é muito volátil, então eu prefiro ter mais renda fixa, mais fundo imobiliário para poder fazer minha carteira estar sempre crescendo, mas eu não vou abrir mão também de ter uma rentabilidade maior do outro lado, por isso que eu tenho lá meus 5% também investido em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, enfim, outras coisas aqui. Nada disso aqui é recomendação de investimento, eu só estou mostrando para vocês o potencial de valorização desse mercado, que ainda é um mercado novo, mas que tem potencial muito grande de crescimento nos próximos anos. Então vamos entender quais são as situações que podem nos levar a crer que o Bitcoin vai subir, o Bitcoin em todo o mercado de criptomoedas vai subir nos próximos anos. O primeiro deles é a taxa de juros americana, o Bitcoin por muito tempo era desconectado do mercado acionário americano, mas hoje em dia ele está muito atrelado, ou seja, quando a taxa de juros americana sobe, o Bitcoin perde valor, por quê? Porque como a gente pode ver nesse gráfico aqui, aqui a gente vê que a taxa de juros americana de 2019 a 2020 teve uma queda, ficou estável por muito tempo ali na faixa do 0%, e depois no final de 2022, metade de 2022, ele começou a crescer até hoje e continua subindo, ainda há previsão de continuar subindo, as quedas nas taxas de juros americanos só devem acontecer no ano que vem. Ah, e esse, o vermelho é a taxa de juros americana e esse azul aqui são os títulos públicos americanos, a renda fixa. Ou seja, quando a taxa de juros americanas começam a crescer, a renda fixa começa a render bem mais, ainda bem pouco se comparada à renda fixa brasileira, mas como o mercado americano é o mais seguro do mundo, o mais robusto, todo mundo prefere investir lá do que tentar investir um pouco mais de renda em países como o Brasil, que a qualquer momento pode, por questões políticas, pode cair por alguma razão. Então, todos os investidores migram para a renda fixa e acabam os demais mercados de ações e também o de criptomoedas, ele cai. Como a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos, da mesma forma como nesse gráfico aqui, 2019 a 2020 caiu a taxa de juros americana, o Bitcoin, o que aconteceu? Em 2020, começou a subir ali, foi subindo até meados de 2022 e quando a taxa de juros americana começou a subir, os Bitcoins começaram a cair, mas eles já estão com possibilidade, ele já está com o rendimento subindo aqui porque a gente já enxerga que a partir do próximo ano, a taxa americana vai começar a cair. O mercado já se antecipou, mas perceba que apesar de já ter subido quase 80% esse ano, ele ainda está muito distante lá do último pico que a gente teve em dezembro de 2022, quando chegou aos 40 mil dólares. Não estou vendo aqui, mas chegou aos 45 mil dólares. Então, a gente ainda está bem distante, a gente ainda consegue ter um ganho muito grande aqui até essas taxas começarem a cair. Essa foi a primeira opção, taxas de juros americanas vão começar a cair, possivelmente Bitcoin começa a subir. A outra opção que a gente vai ver é também a criação do ETF atrelado ao Bitcoin. Aqui ó, SEC aceita pedido para ETF de Bitcoin da BlackRock e sinaliza análise regulatória. O que é isso? O que é ETF? O que isso impacta nos Bitcoins? O ETF é um fundo que se baseia por um índice. Lá nos Estados Unidos não tem nenhuma forma de você investir pelo Bitcoin através desses fundos. Esse seria o primeiro aprovado, a SEC, que seria equivalente ao nosso Banco Central Brasileiro, a SEC é o Banco Central americano. Eles estão analisando a possibilidade de aprovar isso aqui. Não há certeza de que vai ser aprovado ou não, mas supondo que seja aprovado, o mercado de criptomoedas vai crescer muito, porque essa BlackRock é uma das maiores gestoras de ETF do mundo, americana, mas também do mundo. E se isso acontecer, a gente vai conseguir ter um ganho muito grande. Mas hoje como é possível investir? Hoje, tanto nós aqui, quanto os americanos, enfim, pessoas do mundo inteiro investem através de corretoras, exchange, e a maior corretora do mundo hoje é a Binance. A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo e é parceira aqui do nosso canal. E se você quiser abrir sua conta, eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre isso. Vou deixar aqui a playlist para você acompanhar todos os vídeos que eu já fiz sobre o investimento em criptomoedas, Bitcoin especificamente. E também sobre a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E se você abrir sua conta com o link que está aqui na descrição, uma conta gratuita, você vai ganhar 100 dólares de desconto em todas as negociações que você fizer durante os sete primeiros dias. É uma maneira de você conseguir acessar diretamente o mercado de Bitcoin sem intermediários. Você consegue transferir também de uma conta para outra através da Binance. É bem tranquilo, conta com diversas moedas, além do Bitcoin, eles fazem também lançamento de criptomoedas, tudo na plataforma da Binance, que no último vídeo que eu fiz, eu mostrei como foi possível ganhar 1.500%. Então eu tive esse ganho de 1.500% com esse lançamento da Binance e eu expliquei nesse vídeo aqui como funciona. Mas é isso. Então a gente já viu duas situações que podem ajudar a subida do Bitcoin. seja as taxas de juros americanas começarem a cair e também caso esse ETF e outros que venham a surgir sejam aprovados, o mercado de criptomoedas vai crescer muito mais e quem começar, quem chegar antes, vai conseguir pegar essa subida e vai conseguir ter um ganho ainda maior. E agora vamos ver a terceira opção que também pode contribuir para esse crescimento das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, nos próximos anos, que é o Heaven. O Heaven do Bitcoin, como eu mostrei lá no começo do vídeo, os mineradores, toda vez que eles fazem o cálculo dos vídeos, eles conseguem uma recompensa. Essa recompensa vem diminuindo com o passar do tempo. A cada quatro anos, essa recompensa vem diminuindo. Por exemplo, em 2016, aconteceu o segundo Heaven. O primeiro Heaven que aconteceu foi em 2012, que reduziu as recompensas de 50 para metade. Na realidade, não é as recompensas. A cada 10 minutos, eram minerados 50 Bitcoins. Era possível minerar 50 Bitcoins. No segundo, caiu isso para 25. De 2016, caiu para 12,5. No último, de 2020, caiu para 6,25. E em 2024, a cada 10 minutos, vão ser minerados 3 Bitcoins. Esse Heaven é programado para acontecer a cada 210 mil blocos minerados. E o momento exato, a gente não sabe mais ou menos quando vai ser, mas vai ser mais ou menos em 25 de abril de 2024. E por essa razão, como a gente sabe que vai diminuir a quantidade de Bitcoins disponíveis, novos Bitcoins disponíveis, de novo, vai aumentar. Isso aqui aumenta a escassez, ou seja, vai ser mais difícil conseguir pegar o seu Bitcoin e ele vai aumentar de valor. A gente está vendo que a demanda vai estar aumentando por causa da baixa das taxas de juros, por causa do ETF, que muito mais investidores vão conseguir ter acesso às criptomoedas. E por outro lado, a demanda vai diminuir. Então, lei da oferta e da demanda, quando aumenta a demanda e diminui a oferta, aumenta o preço. E a gente pode ver aqui nessa mesma matéria que os preços a cada novo Heaven aumenta. Por exemplo, quando a gente tinha lá os 50 Bitcoins criados a cada 10 minutos, lá no primeiro momento lá, foram criados 10 milhões e 500 mil Bitcoins. Já no segundo momento, foram criados apenas a metade, 5 milhões e 250 mil. E o preço do Bitcoin chegou a 12 mil, a 12 dólares. Em 2012, 12 dólares. No terceiro Heaven ali, ou melhor, o primeiro foi esse aqui, foi para 12 dólares. No segundo Heaven, quando a criação foi de apenas 2 milhões, ele já saltou para 657 dólares. No terceiro, que aconteceu em 2020, agora a gente só tem 6 Bitcoins sendo criados a cada bloco, ali a cada 10 minutos, e só serão criados até 2024. 1 milhão e 312 mil Bitcoins, e a gente já está no preço atual de 29 mil dólares, e já chegou a incríveis 64 mil dólares. Então, possivelmente, a gente pode chegar aos 60 mil, e até mais que isso. E a gente ainda está em 29. Se chegar aos 64 mil, que foi o último pico, a gente vai ter um ganho de mais de 100%. E isso já deve acontecer ano que vem, ou em 2025. Como a gente vê nessa outra matéria aqui, que ele mostra as previsões para os próximos anos. Até que valor o Bitcoin pode chegar? Então, os analistas têm aqui alta infinita para o Bitcoin. Os mais otimistas veem aqui alta infinita para o Bitcoin. Conforme o Bitcoin possui uma escassez absoluta, a cada quatro anos vai diminuindo, e o limite máximo é de 21 milhões. E no caso das moedas fiduciárias, que são as moedas do governo, continuam sendo impressas. Então, deflaciona aquilo ali, eles vão valendo cada vez menos. Já o Bitcoin, que é limitado, vai valendo cada vez mais. Por isso que é chamado o ouro digital. E as previsões? Para 2023 ainda, eles acreditam que pode chegar aos 38 mil dólares. Já vi alguns que podem chegar a 32, 38, ou seja, um valor maior do que o valor que a gente tem hoje. Para 2025, pode ultrapassar os 100 mil dólares. E por fim, em 2030, seu preço chegaria a incríveis 289 mil dólares. Ou seja, é um investimento de longo prazo, porque a escassez vai aumentando a cada tempo que passa. E aqui, o Bitcoin sem dúvida se tornará o ouro 2.0, pois é uma moeda de energia melhor e mais confiável. Dada essa suposição, e tomando com base o valor de mercado do ouro de 10 trilhões, podemos esperar um preço mínimo de mais de 500 mil dólares no longo prazo. Então, a estimativa aqui é bem positiva, mas a gente colocando uma estimativa bem pessimista, se a gente considerar só o aumento para aqui, para os 60 mil, como eu falei, é um ganho de 100%. Mas assim, o Bitcoin, digamos, é um grande monstro, a grande criptomoeda, ele não vai se valorizar tanto quanto outras criptomoedas que estão surgindo. E na previsão, top 3 altcoins para desbloquear crescimento estratosférico de 1.500%, Chainlink, Cardano, Incubeta, outra aqui também, duas altcoins devem disparar até 154% nos próximos dias, e uma delas pode chegar 1.000% até 2025. Ou seja, o Bitcoin, ele consegue avançar, mas numa velocidade menor, porque ele já está muito grande. Mas à medida que o mercado de criptomoedas vai ficando mais robusto, vai ficando, vai se provando pelo tempo, mais pessoas vão investindo aqui, e mais criptomoedas vão surgindo, é que nem no mercado acionário. Por exemplo, a Petrobras, ela não cresce tanto quanto uma, que a gente chama as small caps, ou seja, aquelas empresas menores ali, elas têm um potencial de crescimento muito maior do que essas empresas já consolidadas. Mesma coisa com as criptomoedas, que são essas menores, são chamadas as altcoins, podem ter esse crescimento. Mas era isso que eu queria mostrar aqui no vídeo, entender que esse mercado não é pirâmide, existe sim toda a estrutura por trás que é confiável, mas segundo, que você não deve investir todo o seu dinheiro aqui pelo fato de que esse mercado aqui vai dar esse rendimento muito grande, você tem que investir com responsabilidade, um pequeno percentual da sua carteira para aproveitar esses ganhos, e por último, é interessante também não ficar de fora. E se você quiser já investir a partir de agora, investe lá na Binance, e o link eu vou deixar aqui na descrição para você ganhar 100 dólares de desconto nas suas primeiras negociações e já aproveitar essa alta que deve acontecer no futuro, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas a gente coloca um percentual pequeno, se não der certo, a gente não vai sofrer, mas se subir, vai fazer uma pequena diferença nos seus investimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido todos esses pontos que eu mostrei aqui, e se você gostou, não deixe de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.